O nosso Mesquita e Nilópolis encabeçam a lista das cidades em que mais ocorrem estupros aqui no Rio de Janeiro. Uma pesquisa do Instituto de Segurança Pública mostra que ocorre um caso a cada duas horas aqui no estado. Veja só. Lembranças de muito sofrimento. Ele abusou de mim, me deu três facadas e ele deixou por isso mesmo. Um depoimento que impressiona. Ele foi feio, trancou a porta, trancou tudo, me amarrou, me amarrou, trancou minha boca, trancou meu olho, tirou minha roupa, gritei desesperado, gritei desesperado, virando pra lá e pra cá. Você tem que ficar quieto em todo lugar, senão eu vou te fiar a faca. A adolescente que prefere não ser identificada conta o drama que viveu nos últimos dois anos, violência sexual dentro de casa. Um crime que era praticado pelo padrasto. Apesar do sofrimento, a moça, que tem 14 anos, manteve silêncio. Só resolveu denunciar depois que uma prima também se tornou vítima do mesmo homem. Então eu me abri com a minha mãe. Foi na hora que eu contei tudo. De acordo com a polícia, o estuprador geralmente é alguém da família ou um vizinho. Pra garantir impunidade, ele se vale do medo e da vergonha das vítimas. Apesar de tudo isso, cada vez mais pessoas têm tido coragem de denunciar. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que nos últimos quatro anos, aumentou e muito o número de denúncias de estupro no Rio de Janeiro. Em 2006, foram registrados 1.278 casos no Estado. Em 2010, chegaram a quase 4.600. As mulheres estão indo à delegacia, estão registrando, nós estamos investigando, justamente prendendo os estupradores. Então, mulher, tenha coragem. Vá à delegacia, registre, porque vai dar tudo certo, a gente vai prendê-lo. Agradecimentos a todos os estupradores.